Pedro, eu vi a chileza e o vinho, então, Pedro, quando, 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 quando acabar, Pedro, Pedro, quando acabar o filme, aí você vai, tá? Eu vou assistir, tá, o filme, não, eu vou ver quando eu era bebê, sabia? Eu nunca vi quando eu era bebê, sabia? Quando eu era bebê, eu ligo, tá? O quê? Quando acabar quando eu era bebê, eu ligo, tá? Tá bom! Algo infinito! E aí? Algo, eu vou as cabelinhas voando sem asas, fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando, tá, filho? Algo sem asas, ó, as mãos sem asas, ele tá caindo, como ele consegue voar, sem asas. Algo sem asas, é? Porque ele não tem, ele não cai de saborelo, ele vai voando sem asas. Eu nunca vi ele voando sem asas. Ele vai assim, ok? Algo sem asas. Algo sem asas. Algo sem asas. É um trabalho sem asas. Algo sem asas. Que faz ele voar Assim Assim Quem é do meio? Aquilo verde Só porque aquilo é verde Porque ele é o posto Ele é verde Porque ele é verde Ele é verde Oh, shit! Vem cair! Vem cair, bop Ele estava esperando a ver mais Caiu Ele estava esperando a ver mais, bop Não Vem cair, bimbi, apresa A MESSA Oil L coisa Aqui É Que ça Das matter anya Para Cale... Caio. 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 Cale, praça. O que é isso? O suco O suco O suco Não, não, não Eu nunca vou ter botado o suco Claro que vai, Alex Você é um buzz muito melhor do que eu Mas olha os meus bracinhos O que? O que é a minha naça? O que é a minha naça? Ah, queせ Você chegou, eu vou achar a cabeça Aguenta firme, calmo Oi, você está bem? É, eu estou bem, mas eu estou aqui A lista de coisas a fazer enquanto estiver fora As filhas têm que ser trocadas Façam rodias com os triquetes do mundo